Olá, sem mais uma vez bem-vindo ao tech.4u.pt. Trago aqui agora uma comparação, taco a taco, lado a lado vá, de benchmarks do Xiaomi Mi A1, o Android One do ano passado, e o Xiaomi Mi A2, a versão Lite, ou seja, a versão mais baixa. Estes equipamentos têm especificações muito, muito similares. No caso do Xiaomi Mi A1, que tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço de armazenamento, e o Xiaomi Mi A2 Lite, tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. No entanto, ambos têm o mesmo processador, o Snapdragon 625, pelo que os resultados devem ser mesmo muito similares, mas vê-los. Vamos testar o AnTuTu Benchmark, o Geekbench, o 3D Max, o PC Max, entre outros. Ou seja, fica para ver. Já agora teste também a bateria com o AnTuTu Tester. AnTuTu Tester. AnTuTu Tester. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.